Muito bem-vindo a mais um vídeo do canal, e hoje é a terceira barbada do mês de abril, um apartamento de um dormitório e meio, totalmente imobiliado, um condomínio com piscina, adulto e infantil, salão de festa, brinquedoteca, espaço gourmet, um zelador, o apartamento tem box pra cá, ele fica aqui na cidade de Capão da Canoa, bairro Capão Novo, e qual é o diferencial dele? Além de estar com preço baixo, você pode estar comprando esse imóvel com R$ 1.040 por mês, com apenas R$ 60.000 de entrada, e isso não é um bom negócio, isso é uma barbada, primeiro que olhar esse vídeo vai comprar, estamos lançando ele, clica aí, ativa a notificação, fica comigo e vamos lá conhecer esse belo imóvel. No condomínio então, a gente tem essa bela área verde, esse belo espaço aqui dentro do condomínio, esse condomínio tem quatro torres, quatro blocos, esse apartamento de um dormitório e meio, ele possui garagem, a garagem dele fica localizada aqui, dá acesso à rua, rua, empreendimento, quadra a quadra, ele tem então, além dessa área verde aqui no meio, que deixa bem harmonizado aqui o ambiente, ele tem também um playground pra criança aqui, bem na entrada do nosso apartamento, que seria que o bloco A, que a gente vai dar uma olhada. Além disso, ele tem o que é grisada, adora, adora, adora mesmo, tá? Vou ver se tá aberto aqui, que são as nossas piscinas, dá uma olhada aqui gente, ó, a piscina grande e a piscina infantil, vamos ver se eu consigo ter acesso aqui, vamos ver, vamos ver aqui. Estão abertos, tá? Então, aqui então gente, é a piscina infantil, tá? Fagorizada, no verão, agorizada, curte pra caramba. E aqui, do outro lado, a nossa piscina pra adulto. Olha só que bacana gente, já pensou em morar num resort? Tem essa possibilidade. Já pensou? Melhor ainda, vamos pensar melhor. Já pensou tu pagar aluguel no imóvel? E daqui a quatro anos, se é aluguel, transformar e compra imóvel, ser seu? Então, existe possibilidade. Agora eu quero te mostrar o apartamento, tá? Um dormitório e meio, com sacada e frente. O imóvel encontra-se à venda numa condição gente, especial. Gente, uma condição que não existe aqui na praia. Como eu falei no começo, uma condição de R$ 1.040,00 por mês. R$ 1.040,00 por mês. Vem comigo, vamos conhecer esse imóvel, vamos subir aqui dois lances de escada. Fica comigo, sai daí, vamos lá. Vamos conhecer, então, o apartamento aqui, então. Então, acessando aqui ele, que é a porta de entrada. Entramos no apartamento. Um apartamento de aproximadamente uns 60 metros, tá? De área privativa. Ele tem uma sacada de frente aqui com churrasqueira. A gente entrou aqui, já deu acesso aqui diretamente à cozinha, tá? E é um balcão americano aqui, que ele fez com granito. Todo ele de granito, ó. Dá uma olhada aí. Aqui, então, a geladeira, o fogão, a pia, os armários aqui. Dá pra notar que são novos, gente, ó. Aqui fica do ladinho direito a marca de lavar, micro-ondas. Foi bem organizadinho aqui no canto. Aqui mais um tanquezinho. Dá uma olhada aí. Aqui, a esquerda, então, a churrasqueira. Tamanho bem bom. E vamos ver, então, aqui a sala de estar, tá, gente? Aqui, então, seria a nossa sala de estar aqui. Ali ficaria a TV. E como ele tem possibilidade de ter uma lareira aqui, ó. Como é o último andar. Tem essa lareirinha aqui pronta já, tá? Aqui é mais à frente. A gente tem uma bela de uma sacada que alguns proprietários aqui fecharam. Tiraram essa porta aqui, ó. Aí deu mais amplitude aqui no living deles, tá? Então, tem essa bela sacada. A gente tem uma vista aqui. Vou fazer uma panorâmica aqui do condomínio pra vocês verem. A gente entrou por lá. Tá? Tem toda essa quadra aqui. Ali, então, as piscinas. Lembra que a gente visitou as piscinas? Aqui embaixo, bem embaixo, aqui tem o nosso playground. Aqui tem toda essa área verde e as garagens ficam do lado. Olha o tamanho dessa sacada aqui, gente. Vou fumar aqui. Até embaixo, ali, ó. Grande pra caramba. Gente, por que que esse apartamento tem um dormitório e meio? Vamos descobrir? Vamos ver, então. Por que que tem um dormitório e meio? Vamos acessar aqui a parte privativa. Lá tem uma porta aqui, ó. Então, aqui, então, é o quarto principal, tá? Seria o quarto de casal. Quarto bem grande. Ventiladorzinho de teto. Guarda a roupa. Esse é o nosso dormitório, tá, gente? Diego, cadê o meio dormitório? O meio dormitório tá atrás dessa porta aqui. Separa a social do privativo. Deixa eu fechá-la aqui, hein? Pronto, fechado. Aqui, então, a gente tem essa beliche. Esse é o segredo do meio dormitório, né? E aqui a gente tem, então, o nosso banheiro social, que serve como apoio a esse quarto e ao meio dormitório também. Todo reformadinho, prontinho. Olha só. Gente, esse apartamento vai vender essa semana. Vai vender super rápido, tá? Mas não tem recessão de crise por causa do coronavírus, alguma coisa assim. Gente, as oportunidades, as melhores oportunidades, aparecem em meio às crises. Os melhores negócios são em meio às crises. Gente, recapitulando. 60 mil de entrada, mil por mês e reforços anuais muito pequenos. Vale a pena conferir. Esse imóvel, ele vale, tá, gente? O valor de mercado dele é na faixa de 200 mil reais. Um apartamento com box é 200 mil reais. Ele tá por 130. Barbada. Não vai durar uma semana. Se interessou, chama um de nossos corretores aí. Coloca o seu número que a gente entra em contato. Um abraço a todos e até a próxima. Tchau.